E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um dois terceiro, podcast do um dois na nossa session de hoje, Igor Mendoim. Sim, sim, Salabim. E aí, Mendoim. Caralho, malandro. E a vida? Mano, tá boa, tá tranquilo. Tá de boa. Assim, eu tô um pouco na rebordosa ainda, né? Rebordosa de quê, mano? Mano, eu fui... Eu sempre fui muito fã de X-Men, né? Sempre fui... Gostei muito dessa parada e tal. Cresci assistindo os X-Men Evolution. Eu gostava que eu não falava de política, tá ligado? Então você nunca gostou. É o cara que ouve rap, tá ligado? Mano, aí vai vendo. Aí, mano, saiu aquela notícia que o Wolverine iria fazer o último filme, tá ligado? Aí fez o Logan. Aí, porra, não conseguia assistir no cinema. E aí saiu a oportunidade de, porra, ir assistir Deadpool e Wolverine com o Hulk Jackman fazendo o Wolverine. Aí eu falei, porra, eu não posso perder essa oportunidade. Aí você foi. Vou homenageá-lo, mano. Eu comi três gramas de cogumelo e fui pro cinema, mano. Mano, muito cogumelo, cara. Foi muito cogumelo. Acredita. Mano, no meio do caminho. 3G, ô Cezinha. Mano, não sei se foi muito porque eu nunca tomei cogumelo. Mas o rapaziada falou. Acredita. Porque o outro jogo já ganhou um chocolate, um Choco Magic, tá ligado? Aí falou que tinha três gramas de hidratado. A rapaziada falou, mano, come só um quadrado. Porque senão vai dar merda. Se você comeu 3G, você é corajoso. Mas o que deu? Foi bom? Foi ruim? Foi médio? Foi tudo certo. Deu tudo certo. Cheguei lá, me perdi na Americanas. Aquele corredorzinho do cinema pra entrar dentro, fundo, comprido. Não parecia que não ia acabar nunca. Mas deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. Consegui assistir. Me diverti a beça. Eu acho que eu não posso recomendar as pessoas fazerem isso, né? Mas eu digo que... Você fez e foi da hora. Foi eu fiz e foi legal. Foi uma puta experiência. Ju, e aí, Cezinha? E aí, cara? E a marcha da maconha? Cara, foi maneiro, hein? Foi maneiro. Não tinha muita pessoa, né? Quantas pessoas tinha? A marcha da maconha? De Rosasco, a primeira. De Rosasco, sim. A primeira, mano. É que, assim... Não lotou o que tinha que lotar, tá ligado? Porque tem muita Rosasquência aí. Por cima, quanto tinha, mais ou menos? Mano, tem lá umas 100 pessoas. Ah, não. Tá bastante. Pô, Osasco, mano. Pô, Osasco, cada hora. Podia, mano. Mas o Osasco é gente pra caralho, Osasco. Podia ter bolado mais. De tapevi, de carapicuí, de barulho. Não, sim, então, mano. Não, mas o bagulho também vai muito do convite. Porque é um papo reto. O mano, ele me deu um convite. Falou, mano, costa, pá, tá ligado? Só que como? Tá ligado? O Osasco é um bagulho que... Só de ouvir falar, né, parço? Você sai do metrô, rapaziada, te assaltando. Falei, mano, caralho. Você é o melhor forma, melhor forma de você... O cara que mora no Heliópolis, mano. Melhor forma... O cara que mora no Heliópolis, mano. Babo Edo, babo Edo. O cara mora no Heliópolis, mano. Foi a melhor forma que ele falou de fazer o convite. Foi a melhor forma. Eu tava na live ainda, eu falei, rapaziada, tá ligado? Ele fez o convite, mas ele já pegou a visão. Vai de você e eu não. Não, Heliópolis é o maior paz, hein, meu. O Osasco é o maior paz, senhor. O que é, mano? Ô, para, mano. Mano, ele falou, tipo, não, papo Edo, você tá ligado? Eu colhei na quebradinha lá no Heliópolis, tava gostoso, tá? Mas aí, Cezinha, foi boa hora, foi ruim, foi médio? Ficou doidão? Cezinha, maior traidor de movimento, hein, meu? Por quê? Falando de Osasco aqui, mano. Mano, ele falou, ele falou... Ele falou bem de Osasco. Não, mas ele deu o papo, ele deu o papo. Falou, mano, o bagulho lá é louco, cusão. Tá bom. Não, mas eu menti. Não, mentiu, mentiu. Mentiu no quê? Mas seu parecer aí, Cezinha. Bora, como foi a marcha de Osasco? Mano, foi da hora, tá ligado? Mesmo tendo não colado muita gente, mas quem foi aí, tá ligado? Foi muito louco, assim. Muitos haters. Calma, calma. Calma, onde é que você falou dos haters? Caralho. Onde é que você falou dos haters? Minha família, a gente ama Osasco, a gente ama o Dodon de Osasco, tá ligado? Eu quero ser inimigo. Eu quero ser inimigo. Eu quero ser inimigo. O bagulho, calmo. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Fábio, eu tô de prova, você tava falando como um maluco te chamou. É, é, não são palavras dele, tá ligado? São minhas palavras. A gente ama Osasco. Se redimiu. Eu mesmo nunca nem fui para Osasco. Aí, ó. Aí, mano. Como é que você tá falando que ele tá fazendo a carreira de Osasco? Então, eu só tô relatando um fato acontecido. Aí, ó, tá vendo? Tá bom, tá bom. Agora pode continuar. Fui pros haters não deitar, né? Mas vinha da onde os haters, mano? Ah, mano, muita gente, tipo... Porque, mano, não é um bagulho, tipo... Mas a galera tava acompanhando a marcha? Tá, então, essas pessoas que, assim, a gente tava acompanhando ali a marcha, mas tinha pessoas que, por exemplo, eles passaram pelo calçadão. Ah, entendi. Então, assim, algumas pessoas que vinham mesmo, não só no calçadão, mas um exemplo, assim, aí sempre vinha alguém falando, ah, tipo, mano, maconheiro filha da puta, tá ligado? Caralho, mano. Que necessidade. Caralho, mano. É, gente, hein? Aí tinha gente que passava, vai tomar no cu, tem tudo que morrer, tá ligado? Porra, o bagulho. Tanto que teve, mano, um momento lá que eu tava até falando com o pessoal, quando a gente chegou, que perguntaram como foi a marcha, e aí eu tava falando com dois seguidores do canal, não lembro o nome de vocês agora, mas vocês estão sendo citados na caminhada. E aí eles, mano, acenderam um no meio do calçadão e tal. Eu não me sentia à vontade pra poder carburar no calçadão, porque, mano, muita criança, coisa, tá ligado? Tipo... Fim de semana ainda, né? Então, aí eu não me sentia à vontade, mas quem tava lá... Era a marcha da maconha, né, mano? É, e quem tava lá, eu não tava ligando, tá ligado? Se não era a marcha da maconha, você tinha vontade de fumar um baseado. Não, assim, mas é isso que eu falei, foi, mano, quem quer fumar, fuma. Eu mesmo não, eu carburei, tipo, antes de a gente chegar no calçadão, tá ligado? E aí teve um momento que passou dois manos e falou, maconheiro filha da punta do caralho, vai se fuder e pá. Caralho? Do meu lado, assim, ó, eu já olhei pra ele e falei, mano, qual que é a fita? Aí os dois malucos já foi, já cresceu o peito também, assim, e eu fiquei encarando, mano, assim, aí os dois parou, me olhou, me mediu, assim, e eu tipo, mano, qual é caralho? Aí os caras foram e saíram fora, eu falei, filha da puta, chato do caralho, vai ser... Caralho, mano. É, mano, uma par de gente, assim, mas fora isso, foi muito louco, mano, tá ligado? E a gente tá convidado aqui, o Fábio... Como é que a galera te chama? Te chama de bolando? Bolando um papo? Mano, as pessoas... Te vê na rua, só me bolando um papo. É, agora, rapaziada, ou é bolando um papo, ou é papo reto mesmo, ou acredita que acontece tipo os bordão, tá ligado? Os caras te chamam mais pelos bordão do que pelo seu próprio nome. Porque até, então, a rapaziada fala, mano, eu nunca consigo entender o seu nome, se é favelas, se é favelas... Tipo, tem a tiazinha mesmo, a Viana lá, da quebrada, ela logo me chama de favelas. É o favelas, é o favelas, ela já apareceu no canal várias vezes, ela é afetiva, só não dá um trago, tá ligado? O filho dela dá um trago, o parceiro, o MC Dinho, só veio pro parceiro também, MC D, lá do Elipa, tá ligado? Pode te abraçar, meu parceiro. Mas é... Menos pelo meu nome. Pode crer. Tá ligado? Ei, bolando papo, ei, papo... Tipo, eu passo um monte de... Ei, papo reto mesmo, papo reto mesmo pra caralho agora, ultimamente... Não sei se com vocês com certeza acontece, né? Se tá acontecendo comigo, acontece com vocês. Bagulho como, a rapaziada tá, tipo, reconhecendo pra caralho assim na rua, né? Da hora, da hora. Oi, quem mora embaixo numa pedra e não te conhece, quem é você, mano? Dá sua capivara aí, mano. Mano, eu sou o Fabelos, Fabelos, tá ligado? Fabelos. Bagulho como, gostosinho de falar, gostosinho de entender. Qual a visão? Mano, eu era um MC, tá ligado? Era seu nome de MC também? Era meu nome de MC, era MC Fabelos, tá ligado? Pode crer. Por isso que era só Fabelos. Mas o canal mesmo não é Fabelos, é Bolando um Papo. Eu sou o Fabelos, dono do canal Bolando um Papo, crio conteúdo pro Instagram, faço conteúdo também para o YouTube, pro TikTok não é conteúdo de ganja, mas... Não dá pra ser, né? Não dá pra ser, porque, tipo, bagulho como? É molhado o TikTok. É tesoura, né? É tesoura e é molhado também, eu acho que é uma plataforma, tipo, que... De criança pra caralho. Criança pra caralho e, tipo, senhor de idade pra caralho, tá ligado? É, você jogou, mano? É, mano. Sabia, não? Tipo, o meu sogro mesmo, ele não tem Instagram, tá ligado? Mas tem TikTok. Caralho, o TikTok, os dois extremos, né? Você sabe disso, mano? Caralho, do Ranhei e do Tchuzinho. Não sabia, não. Caralho. Até a rapaziada que cria conteúdo pro TikTok, é uma rapaziada ou é criança, tem uns adolescentes, as minhas lá jogando, né? Que não pode um baseado, mas pode uma mulher semi-nua. Ou, às vezes, até nua. É um bagulho muito maluco, né? Mas, enfim, o... Mas você vê, tipo, que a grande maioria que tá consumindo o conteúdo assim, ou é uma criança ou é uma rapaziada, tipo, 30 e poucos anos, 30, 35 anos, mais, parça. Ah, mas velho eu tava achando que era 60 anos. Não, eu tô falando mais velho, assim, não velho, velho, velho. Entendi, entendi. Mais velhinho também, é muito senhorzinho de idade fazendo conteúdo pro TikTok, mano. Menos do que você vê mais lá do que no Instagram, tá ligado? Pode crer. Você fica lavando lá, um bagulho lá, você, tipo, você toma vários senhorzinhos de idade. Várias pessoas de 50 anos fazendo os conteúdos. Tipo, malucão mesmo, pá. Tipo, você, tipo... Tá ligado? Só tá fazendo. Só tá fazendo. Viu e gostou igual meu pai. Meu pai é malucão. Ah, é? Ele é viciador no TikTok? TikTok, Instagram. Meu pai, ele é viciador nos shorts do YouTube. Caralho, mano, que doidinha. Shorts, ele me manda, tipo, uns 5 shorts por dia. Me manda mó textão, pá. Ele é malucão, assim. Meu pai é malucão pra caralho. Meu pai é mil grau. Que brisa. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um dois testando podcast do um dois, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho aí, pra você ouvir, vendo as suas dancinhas do TikTok. E a gente também, nesse podcast, vai ao ar em vídeo lá no nosso canal podcast um dois testando. E a gente também tem o nosso canal principal, que tem vídeo lá todas as quintas-feiras, terças e domingos. Tem os nossos shorts pro pai do Fábio Mello. Entendi, tá? E a gente também tá aí todas as mídias sociais, arroba canal um dois no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você quiser ajudar esse conteúdo ervo afetivo a continuar acontecendo, cala lá em apoia.se barra um dois. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja um dois. Mano, você tá ligado na sessão de achadinhos da loja, cara? Caralho, o que que é isso, Rio? Tá fazendo sucesso. O que que acontece, mano? A galera, muitas vezes que entrava lá na loja, ficava procurando o que que tava com desconto. Aham. Não era nem ator precisando de... Não, o que que tá com desconto aí? Vamos ver. O que gastar? É, exatamente. E a gente fez uma sessão só com isso, só com as paradas que tão com desconto. Com as promoções. E aí, mano, tem bagulho que eu até 50% de desconto. Tem pipe, tem bong da Esquadapum, tem piteira de vidro. Tem vários bagulhos pra sua session, então não vacila e cola lá na loja um dois, fechou? Boa. Mas vamos começar a nossa brisa. Ô, Fabelo, conta pra nós. Como é que você começou? Como é que você entrou? Não, vou falar de maconha na internet. Mano, eu era MC, como vocês sabem, eu era MC. Aí, qual que é a fita? Eu já tinha uma página no Facebook, Fabelo's Oficial. Você falava de maconha nas músicas? Não falava de maconha muito nas músicas, não. Porque era uma época que tava estourado o R7, tá ligado? Pode crer. Então era muito putaria. As músicas eram muito putaria. Pode crer, pode crer. Ficou a visão? Era pontinho e putaria. Aí eu tava... Fiz uma página de meme, de funk, aí bombou. Aí eu comecei a fumar maconha pra cacete, assim, essa época, tá ligado? Mais ou menos junto, assim. Na época de MC. Na época de MC, porque... Mano, vivência de estúdio, pá, tá ligado? Ah! Bagulho, mano. É lugar de fumaça. Muita ganja, pá, muita ganja. Então era muita maconha, a gente fumava muita maconha. E aí eu sempre fui um cara, tipo, se eu fazia uma parada, sempre gostava de me aprofundar nas paradas, tá ligado? Tipo, de procurar entender um pouco melhor, tá ligado? Procurar saber a procedência da parada, pegou a visão? Então, e eu também não achava muito errado. Eu comecei a entender e falei, mano... E o bagulho me ajudava pra cacete também, parça. Porque foi uma época que eu tava meio, tipo... Eu sempre fui meio mal, assim, da cabeça, assim, tá ligado? Tipo, questão, assim, meio depressiva, ansiedade, pegou a visão? Aí foi bem difícil, assim. Pegou a visão? E aí eu tinha saído da igreja, tava meio perdidão no mundo, assim. E aí, mano, eu comecei... Eu tava bebendo pra caralho. Tava bebendo pra caralho, roletando, pá. E bagulho, aí bebia, pum, chapava, ficava chorando. E era, tipo, depressivão mesmo, pra cacete. E ficava num loop do bagulho, né? Ficava naquele... Fudido de cabeça. Eu comecei a dar uns tragos, comecei a ir num rolê, aí eu vi um trago, eu falei, mano, deixa eu dar um trago, pum. Aí, parça, tipo, fiquei chapadão, pum. E dormi, pessoal, no rolê, tá ligado? Falei, nossa, mano, que... Tipo, eu dormi, mas acordei suave, bagulho. Tipo, e na hora eu não fiquei chorando. Não teve ressarca. E na hora que eu tava chapado, eu não fiquei triste pra caralho, tá ligado? Bagulho como? Não bateu aquele bagulho do álcool e eu fiquei tristão. Não, mano, eu fiquei, tipo, o bagulho deu uma amenizada, assim, no coração, tá ligado? No espírito, pareceu. Pode crer. E aí, todo o rolê, eu comecei a fumar e comecei a beber menos. Tipo, bafurava um lança, porque eu sou de quebrada, tá ligado? Fala, pué, tu ia pros bailes, bagulho como? Bafurava, tomava bala pra cacete, bebia pra cacete. Pegou a visão? Então, como? Que é meio que o normal, assim, que se espera de todo moleque que tá lá no baile, né? É, eu comecei a fumar maconha, eu parei de bafurar, rapaz. Caralho, olha só. Parei de bafurar, comecei a beber menos. Tipo, tá ligado? Chapava, chapava o coco mesmo. Era clubinho, tá ligado? Clubiar. Vocês já pegaram a sessão de Clubiar? Clubiar é sincero. Então, mano, comecei a fumar, eu falei, cara, o bagulho começou, tipo, sem eu saber, já era medicinal, pegou a visão. Sem eu saber, eu comecei, mas eu, tipo, falei, mano, essa parada tá me ajudando. E eu me abri... Pô, mas você começou a fumar tarde, então, né, mano? Comecei a fumar tarde, tinha 21 anos, parceiro. Caralho, né? Depois que eu tive meus filhos. Olha só, mano, você já era pai quando começou a fumar, virou pai de ser maconheiro. Eu experimentei na escola, mas eu, tipo, nem gostei da brisa, porque eu fiquei chapadão, rindo pra caralho, tipo, não era uma parada que eu gostava, tá ligado? Na época. Então, como, eu nem continuei. Eu comecei a fumar mesmo, assim, sempre, todos os dias, depois que eu tava com 21 anos mesmo. Que doideira, velho. Mas e aí, como você falou, não, eu quero falar disso agora pra todo mundo? Mano, eu postava as paradas, postava as fotos sem querer, tá ligado? Com os parceiros e isso, aí o pessoal do hotel, os irmãos dele via, os irmãos, os pais, tio, via no Instagram e como? Moiava. Porque a rapaziada já acompanhava nós no Instagram, no Snapchat. Às vezes eu ia postar no... Era pra postar no Snapchat, época do Snapchat. Ia postar no Snapchat. Só que aí postava no Instagram. Aí, rapaziada já como? Bum. Nossa, mano. Os parceiros ficavam bravos porque o pessoal deles via e ficava boladão, né, mano? Você já cagou em taços partos também, né? É, e o parceiro era MC, tá ligado? Nós não eram uns caras, tipo, que mexeram no Instagram que ninguém via a nós. Pode crer. O parceiro era MC, era famosinho de Facebook. Não sei se vocês lembram desse bagulho de bagulho. Pode crer, pode crer. Ele era famoso de Facebook. Então, nós já, tipo, a rapaziada já acompanhava nós nas redes sociais, assim, tá ligado? Então, mano, nós postávamos uma parada, pelo menos o pessoal da Quebrada já via, tá ligado? O pessoal de perto já via, porque o pessoal, tipo... Nós já criava um conteúdo. Eu só não criava conteúdo pra ganja. Mas nós já criava conteúdo, tipo, de funk. Fazer prévia, médio. Tipo, assim, eu juntava todo dia, fumava baseado e ia escrever música, tá ligado? Esse era o nosso corre. Ia pra GR6, né? Colava na GR6. Colava na GR6, tipo, uns três anos, parça. Nós fez baile pra caralho lá pela GR6. Seja um papo reto mesmo. Baile pra caralho. Porra, mano, funk, você ganha a maior grana fazendo baile, você falou, não quero falar de maconha mesmo. Mano, mas nessa época, nessa época, não era dessa forma, não. Felizmente. Um papo reto. O bagulho como é. Eu acho, se eu não me engano, tá ligado? Mas a música que o parceiro estourou, tipo, mano, acho que foi uma das primeiras músicas assim que bateu 30 milhões de visualizações lá na época de 2016, que foi a tropa da R7, tá ligado? Mano, a gente fez muito baile. Todas as casas de show que você conhece em São Paulo, que existiam em 2016, ali, 2017, a gente fez, parça. Papo reto mesmo. E, mano, eu mesmo, de 500 baile que eu fiz, eu recebi um dia lá um moleque me deu 100 reais. Caralho! Caralho, cuzão! Pegou a visão? E ele mesmo recebia uma ajuda de custo, tá ligado? Ele mesmo recebia uma ajuda de custo. Porque qual que é a fita? O empresário investia em você. Ah! Pagava a clipe do condizinho, ela pagava as paradas. Quando você estourava, você fazia a baile pros caras. Os caras eram empresários. Mas aí você fazia o baile e os caras iam pegar o novo dinheiro que ele investiu de volta, né? Pra depois fazer um outro lançamento, sei lá, ou fazer um outro investimento, assim, e dar uma chão na carreira. Mas a GR6 não é o que ela é hoje. Pagena. Os caras estavam no início, os caras estavam aprendendo a trampar. E o funk também não era valorizado como era hoje. Não sei se é muito verdade. Entendeu? A gente fazia baile de carro, mano. A gente tava num carro. Eu acredito que eu ainda muito MC hoje faz baile assim ainda. Mas a gente pegava um carro, o motorista, o DJ, eu, auxiliando ali como produtor e o parceiro. E o bagulho como? Ia pros baile, tio. Rodava São Paulo. Teve noite que a gente fez cinco baile. Pode crer. Tá ligado? Chegou no último baile, tipo, cinco horas da manhã. Cabado. É, cheguei no trampo, os caras me deixaram na porta do meu trampo. Eu trampava no postinho de saúde. Direto, direto. É, trampava no postinho de saúde. Meio período, tá ligado? Eu era jovem sus. O bagulho como? Os caras me deixaram lá, parça. Eu desci e entrei pro trampo, tio. Dormia, atendendo a senhorinha. Com cheiro de cachaça. Eu ficava ligado. Não, nem cachaça, porque qualquer fita, fazendo baile, o barato como? Você não bebia. A rapaziada acha que o bagulho, tipo, quem tá de fora, o amendoim que tá mais pelos bastidores do bagulho do rap, ele vê como que é. Quando você vai fazer um trampo, não sei se ele já acompanha algum artista, mas quando você vai fazer baile, mano, é trampo, parça. Correria. Tá ligado? O bagulho como? Você chega, às vezes você chega assim na casa, dependendo de quantos baile você faz na noite, às vezes você chega na casa, tipo, já era pra sentar no palco, tá ligado? Então você já chega, tipo, já chega... Nem dá o E direito, só vai. É, tá ligado? Já chega, já leva o DJ no palco, já monta o equipamento, já testa o microfone, já, tá ligado? Recebe o cachê, volta, pega o MC, leva pro camarim, tá ligado? Às vezes nem leva pro camarim, já leva o microfone pro MC no carro. E o cara já vai como? E aí entra, já sobe no palco, canta, rapidão, desce e sai a minhão que já tem outro baile. Pega, tipo, às vezes, quando, naquela época, tio, era difícil você chegar no camarim e ter uma esfirra, uma parada. Às vezes tinha camarim que não dava nem água. Na Delury mesmo, era a maior luta pra você pegar uma água, parça. Tá ligado? Uma água, pro cara te dar uma água pra você cantar, parça. Porque ele pagava o cachê dele ali, ele já achava que tava demais. Às vezes ele nem pagava cachê, porque qual que é a fita? A realidade da noite de São Paulo, o bagulho é mil grau. A rapaziada fica pá, mas o bagulho é mil grau. Aconteceu até hoje, hein? Muita casa de show, mano, não aguentava, parça. Como assim não aguentava? Não aguentava, fraca das pernas, parça. Pra puerto. Porque, como? Difícil de lotar a casa, os artistas tudo ficando mais reconhecidos, começando a cobrar mais caro, o cachê, tá ligado? Não aguenta. Pegou a visão? Aí o que a GRC fazia? Fazia baliportaria, entendeu? Porque no bar, você consegue lucrar da hora. Aí o cara não queria te dar nenhuma água por causa disso. E o baile era a portaria. Então como? A portaria era toda da GR6, e o artista era da GR6, a GR6 colocava lá pra cantar. Então como? Chegava no camarim, o dono da casa, tava como? Uma mão de vaca, não queria dar uma água, não queria dar um nada, nenhuma pizza, nada, tá ligado? Ou regular a água, é, mano, é, ou... Mano, quantas vezes a gente não subiu no palco, e a água chegou, a gente tava, tipo, na metade do baile, do show. Que doideiro. Pra não tomar, né? Bagulho louco. O funk evoluiu muito, pai. Esse funk, o que era antigamente, o que é hoje, é outra parada, meu PC. Tem na propaganda da Coca-Cola, tem na abertura das Olimpíadas, é outro rolê, né? Hoje é outra parada, hoje é outra estrutura, mano. Hoje, no papo, se a gente tiver estourado uma música que estourou naquela época... Porque o que estourou a tropa, é uma música de 100 milhões hoje, praticamente. 100 milhões, 150 milhões de visualizações. Que estarei tocando hoje. Que é, tipo, era a música que você saía e ia pros Estados Unidos, tava no restaurante, a pôr da música tava tocando lá, tá ligado? No restaurante, tá ligado? Era esse nível, assim. Hoje, mano, uma música que estoura assim, no papo é, um baile do artista já é como? 5 mil, no mínimo, 8 mil reais. Pelo menos uns 5 mil reais já é o baile de um artista que tá com uma música estourada assim. E com certeza ele já vai ter um respaldo de empresário, de alguém auxiliando ele, dando uma estrutura pra ele, pra ele dar continuidade nesse trampo, porque a rapaziada sabe que, mano, vai chover dinheiro, viado. Se conseguir dar continuidade, vai chover dinheiro, entendeu? Mas que doideira, né? Porque você conheceu a ganja nesse meio do funk, e pra você foi muito mais uma coisa medicinal do que de rolê mesmo, né, mano? Pra mim foi uma coisa muito mais medicinal. Pra mim foi muito mais medicinal do que de rolê. Mas você vê que no funk é uma parada muito mais de rolê. Foi mais uma parada consciência minha, foi uma consciência minha, assim. Foi uma parada, uma consciência que eu adquiri no lugar, assim, tipo, de frequentar aquele ambiente. Porque o funk ainda hoje pode estar mudando, assim, um pouco. Bem pouco ainda. Porque você vê poucos MC passando informação mesmo sobre ganja. Você vê os caras fumando. Os caras realmente fumam, mostram, pá. Mas eles passando informação, falando que é medicinal, pá, são poucos, realmente são poucos que falam. Mas é porque os caras não recebem também esse tipo de informação. É uma informação que não chega. É um tipo de informação que não chega na quebrada. Entendeu? Então, quando você, tipo, a galera que tava sua avó, que você começou a fumar, você percebeu essa consciência na galera? Ou foi mais um negócio que, tipo, não, vou ter que ir atrás? Tipo, você trocava? Porque eu acho que a parada que mais ensina sobre maconha pra mim é a roda. Tá ligado? Quando você tá fumando um, trocando ideia, isso aqui, pá, isso aqui lá. A prática, né? A prática. Mano, com os parceiros... Pai, isso eu sou de quebrada. A roda que eu fumo é a roda lá do FURIA, lá do... Sabe pra rapaziada do FURIA aí, tá louco. Barato como? Sou rapaziada de mil graus. Mas só que como? Hoje os caras já tá como? Porque os caras me acompanham, tá ligado? Os caras começam a vir... Ah, você que foi o padrinho dele da grega. Os caras começam a buscar também, os caras começam a buscar pra caralho. Igual eu ganhei uma caixa de pinteira. Bagulho como? Já saí com várias na bolsa, já entreguei pros parceiros. Ah lá. O bagulho como? Então... Mas só que às vezes os caras, tipo, me zoam. Porque, parça, você fumar com pinteira longa, automaticamente o seu beck vai ser metade pinteira e metade beck. Ah, e os caras não entendem isso. Eles acham que o bagulho como? Não, o alfabeto é que bota a metade do beck de pinteira. A metade do beck baseada é beck. Cadê o resto do verde? Tá aguardando, né? É, tá ligado? Aí, eu faço colocar dois beck na roda, né? Só que, mano, é... Eu sou... Eu prefiro fumar o fino, tá ligado? Eu gosto de fumar umas velonas também, de vez em quando, bem de vez em quando. Mas no dia a dia, eu sou o cara que fuma um fino, parça. Porque eu fumo muito sozinho, tá ligado? Eu fumo muito dentro de casa, eu fumo em casa. Tem muita gente que fuma na rua porque não se sente a vontade de fumar em casa. Eu não, mano. Eu, como eu não acho errado, e eu acho que a gente tem que, além de legalizar, naturalizar a parada, normalizar a parada, eu fumo a um todo lugar, mano. Antes de fazer, de começar, tipo, bem no comecinho, eu fazia uns vídeos, tipo, eu vinha assim no meu comecinho do YouTube, no Instagram, eu morava aqui na Elipa e trampava na água fundo. Aí, mano, falava, vou dar aquela caminhada, porque sempre gostei de caminhar, sempre gostei de correr. Aí eu falei, vou caminhando, e queria vir fumando, né? Já vinha fumando, pegava uma paranga, vinha fumando, mano, cursindo todo, parça. Tipo, caminha assim, ó, subia a gente, o de Moura, ali, em frente ao metrô do Alto do Ipiranga, pegava cursindo, cursindo todo, dona, e... É mais de hora, né, não? Como? Não, é uns 40 minutos, tá? 40 minutos. Ah, dá back, parça. 40 minutos, caminhando, suave. Da hora. Ó, o cara tá vindo, e é de boa, é de boa. 40 minutos. Caminhando, caminhando. Eu vou caminhando pro caralho, maluco. Tomando um back, escutando uma música, parça. Ficou sério. Tá louco, mano. Tá louco. Mano, cara. É suave, caralho. Porra, mano, 40 minutos, parça. Cê é louco, 40 minutos, eu, mano. O cara tira 40 minutos pra fazer a física do dia. Mano, é uma caminhada, é uma caminhada. Cara, isso não é corrente. Super normal, mano. O senhor não tá correndo, velho. Super normal, mano. Você nunca saiu pra carburar na chuva, assim? Você tá com guarda-chuva? Não, na chuva. Você tá com guarda-chuva ali, pá, assim, entendeu? Na caminhada, sei lá, você vai trampar, fazer alguma coisa, você vai acender, assim, o verdone, você tá caminhando ali. Não, mas aí é outros 500. Mas, mano, você tá indo pra algum lugar. Não, e na chuva, não, Cezinha, eu fico sem fumar. Não, não, não. Não, não, não. Cê é louco, mano. Que isso, mano. Cê é louco, eu preciso me esquivar aqui e não dá certo. Que isso, mano, 40 minutos. Mano, mas não é uma 40 minutos, tipo, ah, eu vou andar de maluco 40 minutos. Eu saía da minha casa, ou eu morava lá, às vezes eu morava lá, então eu tava na casa da minha esposa, tá ligado? Então eu saía da casa dela. Fala, mano, vou ficar numa cota no ponto de ônibus lá no terminal, esperando o busão. Você indo no beck, bola no beck. Vou na hora. Vou caminhando, escutando uma música, cê é louco, é cantando, parecia... Não, todo mundo... Fala, mano, ele tá louco e você no beck, vai cantando. Papo Eto, você vai ficar pensando, mas que música... Não, eles nem ficam pensando que música que era que eu tava escutando, porque papo Eto cantava alto. Eles sabiam que música você tava escutando. Todo mundo vai ouvir agora. Chapa, chapa, chapa. É, é, é. Caralho, a trilha sonora, mano, ao vivo. Ao vivo, é, nossa, vive a cura, isso é louco. Caralho. Um papo, rapaziada. Da hora, caralho. Da hora. Isso é louco. Mas, é, você teve que fazer também um trabalho no sentido de, tipo, você é o maconheiro da quebrada, né? O maconheiro dos seus vizinhos olham pra você e falam, olha lá, o maconheiro, né? Ah, o maconheiro. Aí, você teve que trocar uma ideia, tipo, pra tirar um pouco desse estigma, desse preconceito ou foi tudo de boa? Mano, barato como? Eu acho, tipo, melhor que trocar ideia é a gente mostrar, tá ligado? Acho que melhor que trocar ideia é a gente mostrar. Super concordo com você. É, é. Mano, é muito isso, cara. É muito isso, mano. Porque, qual que é a fita? Você falar, falar até papagaio fala. É igual eu falo pra toda rapaziada que quer ser maconheira. Tipo, me dá um salve e fala, mano, será que eu fumo? Eu falo, mano, eu não indico ninguém a fumar, assim. Nem velho, nem criança. Criança, principalmente, né, mano? Papo reto. Eu comecei a fumar com 21 anos, mas o... Eu falo, mano, se você tomar a decisão de ser um maconheiro, você tem que ser um maconheiro mil grau, tá ligado? Você tem que ser um cara mil grau, tá ligado? Antes de ser um maconheiro, você tem que ser um cara mil grau. Porque você vai ter que vencer duas vezes. Tipo, você decidiu... Se você dá quebrado, moleque, pá. Você decidiu a fumar maconha, pá. Se você for branquinho, você vai começar a entender o que é ser um cara preto, tá ligado? Mais ou menos. Vamos entender. Mas você vai sentir um pouquinho do gosto em alguns lugares, você vai sentir o que é ser um cara preto, tá ligado? Se você chegar numa tabela e as pessoas te olharem feio pra caralho, tipo, desde que você não sei ali, falar merda, te xingar, tá ligado? Você vai sentir um pouquinho do que o preto passa. A sua vida toda, no momento que você tá com tabela, no dia que você entrar no busão com tabela, você vê rapaziada tudo te olhando, a tiazinha chegar do seu lado e não querer sentar do seu lado, entendeu? Essa é a parada, porque o busão preto... Não é não, menino? É, você já pegou um busão, você tá ligado. A gente quer pegar um busão letado, você vai pegar um busão lotado e a rapaziada não querer sentar do seu lado. Se que vem a da manhã, mano, todo mundo apertado ali, o pessoal te olhando aqui assim... Rapaziada, não querer sentar do seu lado. E o bagulho como? Isso acontece com quem é preto? Acontece com frequência você sem ser maconheiro. Quando você for maconheiro... É vezes dois. É vezes mil, na verdade. Entendeu? Quando você for maconheiro, é vezes dois. Então, se você for maconheiro, meu parceiro, você tem que ser meio grau. Você tem que trabalhar, tem que estar dando uma atenção em casa, tá ligado? Tem que dar uma atenção... Porque, igual esses dias, eu tava numa live e um rapaziada... O cara perguntou, eu falei... Mano, eu não vou falar, rapaz, só que você deve fumar. Eu nunca que vou falar que você deve fumar, rapaz. Ou que você deve também contar pros seus pais, num papo reto. Porque a gente sabe qual que é a realidade do nosso país. A gente sabe o preconceito que a rapaziada tem com a parada, tá ligado? Então, eu nunca... Eu não vou falar pra você contar pros seus pais, não. Porque eu não sei como que seu pai vai receber. Eu não sei se seu pai é um maluco... Que situação de cada pessoa. É, porque você viu um moleque lá que o pai dele fez lá com ele... Tipo, humilhou o cara... Fez comer. Fez comer a parada. Então, eu não sei qual é o pai que você tem em casa. Entendeu? Então, quem sabe se você tem que contar ou não, é você. Mas o que eu acho que você tem que ser... Você tem que ser um cara mil graus. Trabalha, tá ligado? Seja independente. Esteja na casa dos seus pais por opção. Entendeu? Se você tá na casa dos seus pais... Pelo menos tenta assumir uma parte das contas, tá ligado? Se você não puder fazer tudo... Pelo menos tenta assumir uma responsa que vai dar aliviado neles, tá ligado? Mostra que você é sujeito homem. Antes de ser maconheiro, você tem que ser sujeito homem, entendeu? Porque eu acho que um pai e uma mãe, o maior medo dele é um filho não ser sujeito homem. Uma mulher não ser uma mulher honrosa, tá ligado? Tá te creio. Que não tem caráter, né? Não... No papo reto mesmo. Quando o pai fala... Mano, meu filho é maconheiro. Da hora. Mas ele... Igual... Eu fazia o açougue lá em Gomas, tá ligado? Meu filho é maconheiro, mas ele tá fazendo açougue. E aí? Tá te creio. É honesto, tudo bem, né, mano? É, o que não é maconheiro não tá fazendo nenhum açougue. Tem que dar um tranco, parça. Ele trabalha, ele tá trabalhando fazendo vídeo pro YouTube de Cannabis, mas se ele trabalha e não tá roubando ninguém, tá ligado? Bagulho como? E ela via que a parada tava acontecendo, ela via as paradas acontecerem, tá ligado? Porque eu sempre fui bem transparente, assim. Então, meu pai também, igual como eu tava na tabeçaria, eu tô quatro meses pá, sem trabalhar, e ele fala, mano, você tá vivendo do quê? Eu falo, mano, eu faço vídeo, vai, trabalho, não tem net. Você acha que eu vivo do quê? Tô fazendo dinheiro ainda. Eu não trabalho, não tô, entendeu? Então, melhor do que eu ficar falando, tá ligado? Eu fui e mostrei, parça. Pode crer. Eu fui e mostrei. Tá ligado? Então, mano, você não faz conteúdo, tá? Não faço conteúdo, como que eu vou ganhar dinheiro fazendo vídeo? Não, parça, mas você tem duas pernas, duas braços, você pode trabalhar, tem inteligente pra caralho. Pode crer. Tem nós que acreditam em você, se ninguém aí na sua casa acredita em você, nós acreditamos em você, parça. Papo reto mesmo. Então, taca a marcha no que você quiser, no que você sonha, no que você acredita, taca a marcha, entendeu? Que o bagulho como? Vai dar bom. Papo reto mesmo. Se você acreditar de todo o coração, todo mundo, ó, eu tenho, eu tenho, eu você acredita numa parada de todo o coração mesmo, viado. Você fala, mano, esse caminho aqui é o que vai dar certo. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Fala, irmão, não tem uma pessoa que acredita num bagulho de todo o coração que não faz acontecer, tá ligado? Porque quem acredita de todo o coração não visa dinheiro, tá ligado, mano? Ele vê o trampo acontecendo, ele fica satisfeito, ele fica feliz com o resultado do trampo que ele executou, tá ligado? Ele não tá, independente se aqui vai dar um real, se vai dar um milhão de reais pra ele. O que me deixa feliz hoje é eu terminar um vídeo, editar o meu vídeo e eu assistir meu vídeo e falar, caralho, vídeo foda, tá ligado? Eu vi lá no canal, tá ligado? Eu vi vídeo foda. O bagulho como? Eu vejo todo mundo que começa a me seguir, todo mundo se inscreve no meu canal, porque, mano, isso que me traz felicidade, tá ligado? Porque se for falar que é pro dinheiro, não é pro dinheiro, parceiro, porque demorou pra caralho pra ganhar dinheiro. É, o bagulho é louco. Entendeu? Demorou pra caralho pra ganhar dinheiro. Então vai pra cima, velho. Acreditar de todo o coração? O bagulho vai acontecer, tio. Vai acontecer. Se não aconteceu, é porque você não acreditou. Você desistiu no meio do caminho e já era, velho. Falou como? Às vezes, ó, você cavou, cavou, cavou. O diamante tava aqui, mano. Você parou de cavar aqui, parceiro. Tá ligado? Você cavou tudo isso aqui, ó. Parou aqui, o diamante aqui. Pegou a visão? Pô, mas a galera da Saquebrada ainda tem uns olhar tortos? Ou hoje já tá de boa? Já tá todo mundo vacinado, educado? Mano, eu acho que o pessoal já tá de boa. Muita gente tá de boa. Tem um pessoal que, mano, que é evangélico, é assim porque é assim, tá ligado? Tipo, aquele que tem outras paradas e tem uma malabra mais difícil de se livrar. Sim, sim. Que é mais difícil de alcançar, né, mano? É, mais difícil de alcançar. Tipo, né, mano, tá ligado? Às vezes não vai mudar mesmo, né? Não vai, não vai. Não vai mudar, não vai mudar. Essas pessoas que, mano, já são bem mais antigas também, que já tem uma mente conservadora assim, mano. É difícil, cara. Tô louco, Cezinha. Eu tô tendo conhecimento agora de uma galera nova super conservadora, velho. Você é muito duro. É uma onda nova assim que tá chegando. Eu falei, caramba, olha o cozinho. Super conservadora. Com medo disso aí, meu. Na favela, na favela, a favela é suave, pai. Isso é papo é do mesmo. Na favela é mó paz. Eu tô falando tudo. Não, na favela... É que assim, na favela o cara tem acesso à vida real, né, mano? Mano, e na favela, assim, igual... Agora voltando àquele assunto lá também, lá de Osasco. Na favela, é mó paz. Não é de querer me desmerecer Osasco ou falar que é a favela... Favela de novo. Rapaz, esse assunto já tinha morrido. Não, não. Mas a favela é o Heliópolis mesmo, pai. Essa bagulha é mó paz, viado. Ninguém te rouba, viado. Você pode andar lá, tipo, quatro horas, cinco horas da manhã, qualquer dia, tá ligado? Qualquer dia. Tem disciplina, né, mano? De segunda a segunda, mano, se você quiser comer um chocolate duas horas da manhã, você... O Cezinha quer. Acorda e vai comer, tá ligado? Se fumar um baseado tá na área que você consegue comprar uma parada. O bagulho do qual? A favela é mó paz. E em relação ao bagulho da maconha, mano, muita gente fumar maconha na favela, tá ligado? É, o pai viu. Muita gente. E a rapaziada lá é máximo respeito, entendeu? É muita gente num lugar só, cuzão. Então, como? Se não for máximo respeito... Se não tiver senso de comunidade, né? Mas, com respeito, se não for disciplina mesmo, se não for o certo pelo certo, parça, o bagulho do qual? Vira bagunça, entendeu? E na favela, o bagulho é o certo pelo certo, o bagulho lá não tem bagunça, tio. Entendeu? O bagulho do qual? A quebrada dele lá é da hora. É, mano. Mano, quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver, assim, tipo, mano, a gente na rua dele, assim, ó, mano, a gente fumando, mano, na frente, assim, das casas e pai, hoje, olhando pensando... Nossa, a quebrada não é assim? Lógico que não. Lógico, mano. Eu fiquei olhando, falei, mano, e aqui ninguém fala nada aí, não, aqui é máximo respeito, e pá, eu comecei a olhar, falei, caralho, tá ligado? E você, mano, você vê, assim, tipo, uma mãe brincando com a criança, assim, tal, aí os caras tem a disciplina ali, fumar longe e tal, mas você vê que as pessoas estão ali fumando e ninguém tá falando nada. A vida tá acontecendo, tá ligado? É tipo um lugar legalizado, tá ligado? É muito da hora isso, tá ligado? Quase todos os bares lá você consegue fumar um baseado, tá ligado? Nem que seja na porta, assim, tá ligado? Você toma o seu brinque. O cara pega a sua mesa, se for um baixo que tem um público de senhor mais de idade, tá ligado? Você vai ver. Vai evitar. Os velhinhos lá jogando o bilhadeiro, sentado lá. Jogando o dominózinho, você não vai chegar com o beck aí, tiozão. Assistindo a novela lá, os velhinhos assistindo a novela, jogando o bilhadeiro, você vai chegar lá e você vai ver que ela querendo atrasar um dos velhinhos. Mas os velhinhos também, tipo, tá passa aí, garotada, pá, cumprimenta, tipo, é aquele bagulho mais respeito, tipo, mano, a vizinhança, tá ligado? Aquela vizinhança da hora, assim, tipo, igual a vizinhança do Chaves. O bagulho corre. Rapaz incrível. Vizinhança da hora, mano. O bagulho deu um paqui. Mas como? Mas tá suave. É tipo a vizinhança do Chaves, tá ligado? A rapaziada se desentende pra cacete, mas todo mundo lá se respeita, tá ligado? Todo mundo se ama, todo mundo se gosta. Mano, você pode... No momento de dificuldade, sempre aparece alguém ali pra estender um a mão, entendeu? Lá é outra parada. Você pode pegar o Verdone e, mano, se você quiser sair pra caminhar, vou carburar na rua, vou ver o dia acontecer. Você pode fazer isso. Mas em Osasco, não. Mas depende do lugar. Então, exatamente isso que eu tô falando. Porque assim... Na sua quebrada, você fuma de boa na rua. É, velho... Não, não fumo de boa na rua. Não fumo de boa, não. É porque assim, tem uma diferença. Osasco é municipado. Então assim, é uma cidade pra... Tem muitos bairros. Osasco é muito grande. É muito grande. Tem vários bairros em Osasco. E o Heliópolis não. O Heliópolis é uma favela. É diferente, tá ligado? Ela é. O bagulho é um complexo dentro de uma parada, tá ligado? É diferente, tá ligado? Então assim, por exemplo... É uma cidade dentro da cidade. É. Outro rolê. Eu acho que são 200 mil habitantes. Se eu não me engano... Cê é louco, mano. 200 mil, né, mano? 200 mil habitantes. Mas tem várias favelas em Osasco que isso acontece também, tá ligado? Na minha quebrada também não consigo, tá ligado? Também tem, assim... Eu colo na praça. Não, mas o que eu tô falando, mano? Eu colo no terrão, aí é diferente, pá. Mas assim, pra mim ficar pá, eu faço porque, porra, sou eu. Mas não recomendo. Tá ligado? Não, mas aí não... Eu tô citando assim Osasco, mas pra falar o que, assim... Tipo... É... A realidade, assim, na minha quebrada mesmo ali, que é o Viliolanda ali, parte de Califórnia. Mano, a favela, a gente fuma. Aham. Você vê, assim, algumas pessoas, né? Tipo, mano, que nem na quebrada dele, que eu falei, que você vê bastante. Pra caralho. É o outro, assim, tá ligado? Tipo, mano... Tempo todo passando, assim, andando na rua. É outro rolê. É outras ideias, tá ligado, meio doente? É diferente, mano. Eu vou buscar um pão, eu vou buscar um pão, saio do prédio, saio do beck, saio do beck, saio do beck, saio do beck, até chegar no mercadinho, que é na próxima esquina. Entendeu? Aí eu vou lá, apago o beck, entro com o beck aqui na mão, compro o meu pão, pago, saio fora, saio da padaria, saio do beck e saio mandando de novo, tá ligado? Faz incrível. E é o maior pai de gente que faz isso, tá ligado? É, lá não dá. Agora, por exemplo, na minha quebrada mesmo, na minha quebrada, eu posso sair na rua e carburar um, tá ligado? Mas aí, tipo, tem gente, mano, você é povinho que não gosta, que eu já sei, assim, que, mano, me vê fumando, às vezes, tipo, no meu quintal... Você vai ter que fumar pracinha pra um campinho, pra um rolê, mas isso não dizia. O Fábio tá aqui e vai me corrigir, me corrigir se eu estiver errado. É capaz de, mano, passar a polícia perto e os caras fazer vista grossa numa situação dessa, dentro do Heliópolis, por exemplo. O cara não vai enquadrar o maluco que tá fumando um beck lá, ou enquadra. Não, tá ligado? Passa, os polícias passam, tá ligado, como o polícia tá passando, você abaixa. Se, por um acaso, às vezes acontece de você tá fumando aqui, aí você olhar, o polícia tá ali já, aí você, como, passa, na hora você abaixa o beck, tá ligado? Não dá um tragão na frente do cara. Não vai só passar na cara dele. Aí ele passa a batida, não passa. Ele passa a bolada, não passa. Lá em Osasco, onde não, o bórdio já não dá pra fazer isso, tá ligado? Não dá pra fazer isso. Entendeu isso? É essa que é a parada. É essa que... Mano, foi por isso que eu falei aqui agora. Osasco não dá pra fazer isso aí, tá ligado? Você querer pegar o beck. Dependendo do bairro, não dá. É que o Sdek Will falou, eu mesmo, quando eu, tipo, mano, eu penso, ah, mano, vai, eu acordo muito cedo, vou carburar um beck em algum lugar diferente. Eu vou pra uma praça. Tô te querendo. Eu procuro lá. Eu procuro em algum lugar onde eu consiga ficar, tipo, mais reservado e ainda assim eu tomo em quadro. Porra, Cezinha, falando isso. Eu vejo ele também. Tá ligado a praça da minha casa, né? No telhado. Praça da minha casa. Tinha um maluco, um morador do meu prédio que ele, mano, ele fumava antes na casa dele, mas aí o... Eu não sei se o pai dele é alguma coisa. Eu fui morar com ele que tava doente, não sei o que lá, ele tá cuidando do pai, de algum parente. E ele passou a não fumar, mas pra fumar na casa dele e ele descia até a pracinha pra fumar. E aí, mano, aquela pracinha, você já fumou naquela pracinha, você já fumou naquela pracinha, todo mundo já fumou naquela pracinha. É uma pracinha desse fumar maconha. Onde é essa pracinha? É uma pracinha lá em Osasco, tá ligado? É uma pracinha lá em Osasco, tá ligado, é de Osasco. É. E aí, o que que aconteceu, mano? Tinha uma... No meu prédio, só tem véio. Tem uma véia, Zé Povinho, que via ele descendo e ligava pra gente ser ele, mano. Caralho, mario. E aí, fodia não só ele, como todos os maconheiros que tavam lá na praça, mano. Tava brincadeira num grande problema. Por um certo período, deixou ele ser uma praça de fumar maconha, cara. Caralho, que véia caquética, mano. Porque ela é essa véia, cara, desgraçada. Sempre deu um... Véia carcomida, mano. Mano, vai jogar um binho, paixa. Aí, sabe o que ele começou a fazer? Ele descia, tá ligado? Ele dava, tipo, três minutos e voltava. Aí, chegava de cima. Aí, eles passaram a não atender mais a véia que ligava e não tinha nada, tá ligado? Tá que páreo. Venha do diabo, hein, meu? Mas aí, conseguiu um hack. Ele fez um hack. Agora a polícia não vai mais lá. Aquele sabe que, mano, é trote. Tem uma véia passando trote. Já liga lá os caras aí, enxela de novo. É trote, sabe? Não tem o que fazer. Hoje é a praça, mano, que é considerada a maior praça maconhística de todo São Paulo. Os velhinhos amam os velhinhos, mano. Mas tem os velhinhos que é fofoqueiro mesmo, viado. Mas tem. Viado, ficou velhinho, parça. Papo reto mesmo? Vai dar um pião. Não, não vou falar pra você fumar um bequinho, mas se você quiser fumar um bequinho... Mano, cês vai... Tá ligado? Pô, vai maratonar uma série com a sua chuva. Pá, cê vai dar um piãozinho cês buzões de graça. Cês viajam de graça, pá. Cês viajam de graça. Tem o marido floresta, né? Vai ficar caguetando. Um boleto. Pô, que ele é o viajador de graça. Que ele é o viajador de graça, pá. Mas não vai falar do Sérgio ou melodia, mano. É, mano. É o Sérgio ou melodia, mano. Vai ficar caguetando nós, caralho. Vai se fuder, mano. Não, não. Não manda o Zéinho se fuder, mano. É. Caralho, tipo. É. Não, mano. Generalizar é feio. É. Generalizar é feio, Sérgio. Não, eu não vou generalizar. É o vez é povinho. É o vez é povinho. Eu tô generalizando. Porque são pessoas de pessoas, tá ligado, mano? Justo, justo, justo. Tipo, uma das praças mesmo que eu fumo, tá ligado? Fumava, né? Que eu não... Faz muito tempo que eu não vou lá, mano. Eu conhecia um casal de idosos, tá ligado? E, mano, casal, tipo, de idosos brancos. Mil graus, assim. Mil graus pra caralho, mano. A ponto, tipo assim, mil graus a ponto de... Eu tomar enquadro, tá ligado? E o idoso ir lá, mano, ele chegar e falar, mano, é meu neto. Caralho, cara. Caralho, cara. Não, mas tem um lá na Quebrada, tem uns caras que faz isso, sabia? Eu já tomei enquadro, tipo, numa rua, nada a ver, assim. Tipo, lá na Venã, tipo, quem é da Quebrada vai saber mais ou menos se a distância aqui é da onde eu morava. Mano, aí tava passando o dono da padaria da rua. Acredita? O Carlinho. O Carlinho só meia Carlinho. Ele te viu tomando enquadro lá. Aí ele me viu tomando enquadro, pai. Se eu tava com... Todo errado, filho. Todo errado. Tava com... Eu tinha uma moto de leilão. Uma ML, tá ligado? Caralho, mano. Sem descuente, sem capacete, tudo bem. Nossa, em capa. Falei como domingão, assim, solarado, aqueles piques, né, mano? Tá ligado? Nossa, de dois, de garupa. Puta! Nossa senhora. Aterrorizando a Quebrada. O mano passou. Aí, mano, um japonês, tinha um japonês, tá ligado? O parceiro Gui. Tava comigo. Aí ele foi pegar a chave dele ainda, assim, tá ligado? Na cintura, o policial. Mano, você quer tomar um tiro na barriga? Com a tua mão na cintura, pá? Caralho. Aí o Carlinho parou, mano. Falou. Não, os meninos é lá da vila, lá, mano. Lá da rua, pá. Trocou uma ideia com os polícias, tá ligado? O policial levou a chave da moto. Quebrou o farol, cortou os pneus? Não. Sempre, né, pá? É, tá ligado? Não tem como não atrasar de alguma maneira, né? O garrelhão, sem placa, mas sem capa, menor de idade. Tudo errado, tudo errado. Os caras, tipo, os caras deixaram, nós não... Foi nasceu no lucro ainda. Pode crer. Não tomou um tapa, nada disso. Acabou demais. Mas, pô, igual o Cezinha tá falando que tem maior galera que fuma na sua quebrada, você acha que hoje a galera tem mais consciência sobre a ganja ou ainda é farra, ainda é... Mano, eu acho que na quebrada, tipo, tá chegando bem devagar, tá ligado? Eu acho que bem devagar. Na quebrada tá chegando bem devagar. Eu acho que existe uma cena canábica, é claro que existe uma cena canábica, Mas a gente sabe, tipo, que é uma cena que não é muito voltada pra quem é de quebrada. Pode crer. Pegou a visão? Os eventos, você vê pelos eventos, tipo, o lugar onde é o evento, o valor do ingresso, tipo, o valor das paradas lá, tá ligado? Tipo, você não vai num evento canábico sem gastar menos que 300 conto. O último evento que a gente foi, eu descobri quando a gente foi embora, que era 16 conto uma latinha de breja. Mano, que isso? Nem 16 reais, nem 16 reais. Eu achei tiração, quando eu fui embora, eu achei tiração. Não, assim, tipo, o prato médio era 40 reais, tá ligado? É, mas eu paguei 16 reais num espetinho, 16 ou 18. Mas pense o seguinte, um prato de comida, ser 40 conto, não tá certo. Mas também, o preço de duas brejas sem um prato de comida é errado. Não, é tudo caro, tudo caro. Mano, isso aí é tiração, cara. Tem gente que perde a noção das ideias. Muito caro, é um rolê muito caro. Mano, uma long neck, eu nem vou falar a marca da breja, mas uma long neck era... Foi até engraçado, parça. Eu vou contar essa história pra eu retomar que foi engraçado. Eu fui os três dias da Expo Cannabis, tá ligado? Aí fui o primeiro dia, pum, que eu tava fazendo um vídeo usando pra Gabi Weed, tá ligado? Que era lá do Rio, né? Aí ela falou, mano, quando você tá em São Paulo, quando tiver uns eventos aí em São Paulo, se eu puder produzir um conteúdo pra mim, vocês viram que eu te dou um apoio. E o pai falou, não, isso mesmo, pra cima. Aí fui mesmo, eu fui os três dias. Aí no primeiro dia eu fui, aí eu vi os caras lá, mano, de cerveja de terpenada. As long neck. Eu falei, caralho, mas eu falei, mano, é esse caro pra cacete. O bagulho tava manfilando, eu falei, mano, eu não vou, parça. Tá ligado? Porque ela me mandou um dinheiro, e o dinheiro tava ótimo, contado pra eu os três dias comer, pra tomar um drinkzinho. Falei, mano, então se for carão, eu vou tomar só um drink, tá ligado? Eu preciso ficar aqui até umas oito horas. Almoço de jantar, né, cara? Aí a gente já comeu um lanchinho, pelo menos. Falei, então eu não vou me arriscar. Aí o mano falou, um mano pegou e falou assim, mano, o bagulho da cerveja lá era seis reais, pá. Falei, é nada. Aí ele falou, é, mano, era seis reais. Falei, ah, tio. O bagulho tá até lá no canal, hein, minha família. Quem quiser ir lá ver, canal bolando um papo. Vai lá, que tem esse vídeo lá, procura a Expo Cannabis. Eu falei, caralho, vou ir lá. Puta, mano, fiquei mó filona, pás. Mó filona. Na hora que eu cheguei lá e perguntei o valor da cerveja, o bagulho era trinta e seis reais. Trinta e seis? Caralho, malandro. Pô, que nexinha de 300ml. Eu falei, puta que pariu, eu não vou comprar. Cê é louco, tio, eu não vou comprar, cê é louco. Trinta e seis reais eu fico louco uns dois dias, malandro. Eu falei, eu vou sair da fila. É o seu almoço? É o seu almoço? Eu falei, não, mano, não, trinta e seis reais não faz sentido nenhum, tá ligado? Porra, eu falei, que caralho que tem nessa cerveja, mano? Nossa, não é possível, mano. Eu acho que vai vir uma purplezinha aqui junto. Porra, que caralho. Tem que ter um cringe, né, cê é louco? Porra, tinha que vir uma G de amnésia junto, num papo. Porque senão não vale a pena. Não. Porra, uma G de dry, sei lá. Porra, porra. Por que, trinta e seis reais? Eu falei, eu tô na oral. Tinha que ficar bêbado com uma cerveja só. Na Europa, na Europa, irmão. O primeiro corte que você já desce, já entrava numa brisa louca, assim, já, mano. Eu tenho que tomar uma cerveja só e ficar louco uns dois dias. Que isso, que isso, que isso, que isso. Não, porra, trinta e seis pontos, não dá, mano. Não dá. É um bagulho muito louco. Não dá. Então, mano, é uma parada que, mano... É restritivo, né? É, e a rapaziada da comunidade, tipo... Tipo, não tem evento, não tem ação voltada pra comunidade pra informar a rapaziada. Como que essa rapaziada... Tipo, não tem um... Tipo, vocês sabem que a grande maioria da rapaziada que acompanham vocês não é pessoal, tipo, de favela, a grande maioria. A grande maioria é o pessoal de outro lugar. Então, como que vai nascer influência? Como que as pessoas vão ter informação, tá ligado? Eu acho que pra ter... As pessoas começarem a ter mais informação, pá, tem que ter mais pessoas criando conteúdo sobre a parada, mais eventos dentro da quebrada, tá ligado? Tipo, tem uma expo favela, peraí, não? Pode crer. Uma que acontece no Elipa, uma que acontece no Paraisópolis, tá ligado? Pelo menos nas favelas principais, assim, de São Paulo, tem uma parada, um movimento assim, tipo, pra levar informação, porque na comunidade a maconha ainda é criminalizada. Tipo, é estranho falar que lá é legalizado, mas ainda é criminalizado, né? Mas até o cara que fuma maconha ainda acha errado que é fumar maconha. Ah... Se sente mal, né? É uma questão de mentalidade, né? Tipo, porque o bagulho é aquele barato. Aquele barato. Ah, não vou fumar em casa, mesmo ele tendo um quarto dele, mesmo ele tendo uma varanda, mesmo ele tendo um lugar pra ele fumar, tipo, que não vai ser assim, na frente da mãe dele. Mas ele não fuma em casa porque ele acha que vai ser um desrespeito com a mãe dele. Por que isso é um desrespeito? Aí eu... Por que eu vou desrespeitar a minha mãe? Pode crer. Tipo, o que que eu tô fazendo de errado, tá ligado? Que eu vou desrespeitar a minha mãe, porra! Tá ligado? Não é muito sério um bagulho... Tipo, a rapaziada leva numa seriedade assim ainda, da questão da maconha. Tipo, de como sendo uma parada errada, tá ligado? Tipo, ainda na comunidade, ainda acontece do moleque que começa a fumar uma maconha mudar o semblante. Entendeu? O moleque tá meio perdido assim, jovenzão. Aí fumam baseado pra se encontrar, pra se enturmar. Pode crer. Aí já mudou sem manhã. O moleque era tranquilo, que tinha um caminho da hora pra seguir. Aí fala, não vou andar com os moleques aqui, ó. Porque os moleques que fumam baseado é os malandros. Ainda existe forte isso aí, mano. Você é louco, parça. Você é louco, pode crer. É só o cara que gosta de um beck. O moleque que não é da Quebrada, o moleque que fumam baseado, é o cara que gosta de uma música, é o cara que gosta de uma arte. Nossa, pode crer, velho. Pode crer. Tem uma visão? Mó verdade isso aí. Só que na Quebrada ainda tem esses estereótipos, né? Então, é um bagulho que tá enraizado. Então tem que ter mais eventos, mais movimentos assim dentro da Quebrada pra mostrar que não, mano. Tá ligado? Você gosta de fumar maconha, não é porque você é malandro, porque você é marginal. Você gosta de fumar maconha porque ela te traz um alívio mental por conta desses traumas aqui que você nem sabe que você tem, entendeu? Pode crer. Tá ligado? Porque não tem como, todo moleque de comunidade tem um trauma. Que pessoa que vive comprando hoje, tá ligado? Trabalhando hoje pra comer amanhã que não tem um trauma. Entendeu? Se o cara trabalha hoje pra comer amanhã, ele já tem um trauma, que é um trauma como? De ficar mega medo de ser mandado embora porque ele sabe que se ele perdeu o trampo hoje e amanhã ele não tem o que comer. Ele vai ter que ir no maior corre de arrumar um trampo e se ele não arrumar o trampo a família dele não come, tá ligado? Ele não tem um teto. Pode crer. Porque mesmo na quebrada um aluguel é caro pra cacete e eu pagava 850 reais. Hoje eu pago tipo 1.200 conto. No aluguel na favela. Pode crer. Entendeu? O salário mínimo é 1.400. Como faz, né, mano? Não fecha a conta, né? Não tem como, caralho. Não tem como porque você vai fazer uma compra no mercado, parça. Uma compra simples, mano, assim, tipo, pro mês ali. Você pegou 6 coisas a dar 100 conto. 500 conto, mano. Você vai ver o bagulho assim, 600 conto. Você fala, caralho, eu só fiz a compra do mês. Eu não comprei, tipo, nada de mais. Não tem nada de luxo, mano. É só grosso. Só... Não tem como, parça. Papoeta, eu posso abrir aqui. Eu gasto, tipo, a gente gastou uns 800 reais só de açougue, parça. Pra adquirir isso. Tá ligado? Só açougue, fiado. Pra alimentar a gente e os nossos filhos. Pegou a visão? Nessa faixa, assim, ó. Quase beirando os mil conto. Entendeu? Coisa pra porra, velho. Coisa pra cacete. A gente faz nosso tudo toda semana. Toda semana é 200, 190, 230, 240. Toda semana, parça. Sem contar arroz, feijão, macarrão, salada, pão. Que é todo dia, a paz parada. Fora o aluguel, parça. Fora o aluguel. Fala, fala. Não fecha com outra, né? Não bate, né? Aí você vai falar que uma rapaziada dessa não tem trauma. Rapaziada dessa tem trauma. Aí vai bebida. Vai como? Vai pra essas paradas. Vai pro cigarro. Vai pro álcool. Vai pra droga. Vai pro pó. Aí como? Na comunidade, querendo ou não, já tem várias paradas. Tem, tipo, várias pessoas que tem problema com droga também. Tá ligado? São vários filhos de dependentes químicos. É um bagulho muito louco. A favela é um bagulho muito louco. Porra, mas mano, olha só. A gente teve... Não sei se aconteceu na sua quebrada também, a seca do prensado que teve há um tempo atrás. Teve? Teve a seca do prensado. Tá. Porra. Aí o que aconteceu em muitas lojinhas é que começaram a aparecer outras coisas que não prensado. Uma florzinha, um colombinha, uns bagulhos diferentes. Isso aí ficou popular na sua quebrada? Tipo, porque querendo ou não, é um jeito da galera conhecer a maconha sem ser o tijolão da Atena, né mano? É. Mano, ela teve a seca do prensado, tipo, não teve uma seca, seca, tipo, de você ir na loja e você não encontrar. Algumas lojas não tinha. Mas, tipo, ficou aquele prensado bem zoado. Pode crer. Bem zoado, bem zoado. Tá ligado? Eu fiz um conteúdo também acompanhando, assim, tipo, toda semana eu trazia uma atualização, assim, de como tava, assim, a loja. Tão seca do prensado. É, tá ligado? Toda semana eu não vi, assim, eu ia na loja, pegava um prêmio, mas, tá ligado, mesmo quando tava seca, eu consegui pegar uns prêmios da hora, assim, mesmo quando tava seca. Eu, pelo que eu senti, assim, criando conteúdo nas lives, falando com a rapaziada, eu vi que, tipo, que a rapaziada aqui de São Paulo, que é de quebrada, de favela, tipo, jornalista, jornalista, rapaziada falou mesmo que, tipo, que não teve crise, tá ligado? Várias rapaziada falou pra mim que, tipo, não, não existe crise aqui. É que tem umas lojas, o Fabelo, que é, que é umas lojonas, tem a da sorte, que é gigante, aí. Eu pegava lá. Lá fica assim? Não, então, eu tô falando, eu pegava lá, mano, eu sou de Osasco, tá ligado? Mas eu não saía de Osasco pra ir até lá. Não, eu não saía de Osasco pra ir até lá, mas eu trabalhava na Zona Leste, tá ligado? Próximo shopping é de Canduva. Aí, aí, tava assim. Eu já aproveitava e falava, mano, tô aqui, né? Mas lá ficou assim? Não, toda vez que eu ia, e era verde bom, mano. Ainda falava o pessoal, falava, mano, é longe e tal, pessoal, mas, assim, vai por você. A rapaziada daqui de São Paulo, das quebradas, não ficou com, sem maconha. Ficou com o prestador ruim, mas não ficou sem nada. Mas esse prestador ruim, melhor ficar sem nada, tá ligado? Se for muito ruim, melhor ficar sem nada, porque não dá brisa nenhuma, né? Lá nas caixas é dinheiro, hein? Lá nas caixas é dinheiro, aí vai fazer mal a fumaça, tá ligado? Ficou sem, mano. É, então... Ficou sem. E aí, mas só que na quebrada já vendia, já... Flor... Faz tempo? Faz tempo. Já vendia flor. Você jura? Dry, ice, essas paradas. Caralho, mano. Quando eu fui lá no Rio, eu levei um ice da quebrada. Levou, levou. A gente acumula. Aprovou? Aprovado, aprovadíssimo. Mas a quebrada já vendia há muito tempão. Mas, assim, eu não sei como funciona lá, tá ligado? No Heliópolis. Mas, por exemplo, em Osasco, tem as bicas que estão na viela, que estão no beco e pá, mas tem as bicas que são maiores, que são as lojas pá, tá ligado? Que é onde você encontra uma variedade. Você encontra uma florzinha de 5, uma florzinha de 10, você encontra o dry, você encontra uma parada. Mas tem a que tá na viela, que tá no, sei lá, que tá no beco, que, mano, só tem chá. Chá e o de sempre, tá ligado? Não, mano. Você tá entendendo o que eu tô falando? Na favela, entendi. Na favela, rapaz, toda loja é... Toda loja é loja, né? Toda loja é loja. É, foi história. Toda loja é loja. Isso aí é bom pra acabar. Tem a loja que você vai encontrar se favando, essa loja, tipo, vai ter um preçado ruim. É, você vai ter um preçado ruim. Tem as lojas, tipo, que você vê que os caras não dão tanta atenção pra uma coisa. É isso aí. Se você pega o preçado ruim, você pega um skunk ruim. Ah, pode crer. Tudo ruim. Mas tem loja que você, tipo, mano... Eu trouxe uma florzinha aí, vocês vão cheirar ela, vão sentir o cheiro. Eu nem abri pra você ver, eu nem peguei. Mas eu tenho certeza que vai tá boa. Porque é uma loja que os caras dão prioridade, tá ligado? Os caras dão uma prioridade pro... Pra... Pra ganja. Pode crer. Tá ligado? Tem loja lá e tem uma loja lá, mano. Não sei se eu... Sei lá. Mano, era a loja, parça, num papo reto. Que sempre era o verde. Sempre, 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 mano. Os caras, tipo, davam até seda, tá ligado? Caralho, são melhores mesmo. Os caras eram empreendedores de bala, já eram de mocota. Os caras sempre vêem um bagulho servido, um quadradão servido. Mas, tipo assim... E muito massa, muito massa. A galera da Quebrada, ela sente essa diferença? Porque, tipo assim, na minha época, que eu era molecote e ia na loja, eu... Pra mim não tinha diferença, tá ligado? Pra mim era só ser servido. Vim bastante, tá ligado? Acho que é porque quando a gente é cabação de tudo, era assim. Eu tava falando na live isso hoje, eu acho. O cara falou, mano... Ah, quando o quê? Eu falei, parça, quando você começa, papo reto mesmo. Você vai fumar... É, você só quer fumar... Você quer... Você vai pegar uma... A gente pega a pior maconha, acha que é a melhor, tá ligado? A gente pega um prensado preto, fuma lá. Se vier bastante, se tiver gorda parede, tá tudo seco, tá ligado? A gente nem sabe qual é o gosto de uma maconha boa. Nossa, é uma verdade isso aí, né? A gente nem sabe qual que é o gosto de uma maconha boa. Então, e você não fuma, tá ligado? Qualquer 2% de THC que for pro... Já vai bater. Já vai bater, tá ligado? Já, né? Mesmo que... Bata, tipo, por meia hora, que é o... 15 minutos que uma maconha ruim faz. Tipo... E aí? Quem vai te falar que aquele foi uma brisa boa ou uma brisa ruim? Você não tem referência, né? Tá ligado? Nunca fumou. A régua tá lá embaixo. Pra você, aquela foi uma brisa boa. E quanto melhor for a maconha que você for pegando... Então, tipo assim... Tá ligado? Você chega com uma flor lá na quebrada, numa roda, que a galera tá fumando. Ninguém vai falar... Ó, todo mundo já viu, já conhece, já tá inteirado no roda. É, antigamente o bagulho... Mas ainda, rapaziada, tipo... Se você chega com uma flor de cultivo, diferente, ou não? Ah, é diferente. Ah, era, né? É, mano. Se você fala o nome da parada, então... Pode crer, pode crer. Porque aí, mano... Aí, não dá. Porque aí você... Aí você... Tá ligado? O bagulho... A flor da biqueira não tem nome, Cusão. É flor. É flor. Tá ligado? E tanto que é o... É o Skank e a flor. É. Tendo que os dois é flor. Tá ligado? Só esse é flor. Até o prensado é uma flor. É uma flor prensada. Mas não é uma flor. É igual o Ice também, o Dryman. Mas e esse Ice tem o quê? É Ice. 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 É Ice. É o Ice de 40, mano. É. Exatamente. O que muda é isso. Esse é o Ice de 50, mano. Tá claro aqui. Não, mas eu queria saber do... Mas quando você chega com uma flor... Pá, fala, mano, isso aqui é uma purple. Uma crítica ao purple. Isso aqui é... É uma... Uma banana canchazinha. Toma. Nossa, né? Uma bobogana. Aí os caras falam, porra. Esse cara vê aquela florzona, tem penadona. Porra, tem isso aí. Eu falo, esse cara tem até nome, Cusão. Isso aí é louco, viado. Os caras ficam até desacristãs. Pá, carai, será que esse nome existe mesmo, véi? Você tá sendo engabelado. Se para essa flor aí, tem até piques, hein? O papo reto, o bagulho com aquela flor de penadona. Se fuma, já parece que tem extração. Tipo, tem umas folhas que assim, mano. Você dá um trego, tipo... Fala, mano, você põe mais isso aqui, uma parada. E não, mano. É só a flor boladona. Então, rapaz, ainda dá pra ficar surpresa. Porque é aquele bagulho. Tem a cultura de cultivar. Tem muita gente na favela que cultiva. Tem vários growers lá, tá ligado? Mas... Ainda é uma porcentagem mínima, 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 mínima da rapaziada da quebrada que cultiva. E o que cultiva não fala. É uma parada também que... É lógico, né, mano? Mano, mas é aquele bagulho. Tipo, ele não fala pra ninguém, Cusão. Sim, mas é lógico, é lógico. Não, mas... Ó, uma parada que a gente vê que é diferente. Um humano que... Tipo, nós é parceiro. Vamos fazer essa exposição. Nós é parceiro. Só que nós é parceiro na Vila Mariana aqui. Tá ligado? Aí, eu cultivo. Tá ligado? A gente foi um beck. Aí, nós tá num barzinho, num rolê, numa parada. Tipo, lá no nosso bonde. Fala aí, Cusão. Ei, rapaziada. Aqui, ó. Minha flor que eu plantei. Tá ligado, pá? Porque é só a galera, tá ligado? Fala, mano... Mas só que qualquer fita. Na quebrada... Nem assim, pá. É só pro mano... Tá ligado? Mil graus mesmo, mano. Pode confiar mesmo de falar, tá ligado? Eu conheço vários gurus na quebrada porque eu faço conteúdo e os caras me dão um salve. Pode crer. Mas tem vários mano, mano, parça, que cola com nós no dia a dia, cola com nós no dia a dia... Tá cultivando em casa. Que a gente não faz ideia que o mano cultivava. E tem vários mano que não faz ideia que o mano cultiva. Porque, mano, bagulho como... Você plantar na favela, agora que descriminalizou, a gente não sabe como que vai estar sendo as paradas. A gente vai demorar um tempinho assim pra gente ver o reflexo dessa descriminalização assim, né? Na sociedade. Mas... Você é louco, pá. Você tem um pezinho em casa, é tipo... Nossa, não adianta. Quatro anos de ponta. Tá ligado? Se você for ser boa e tá mais suave, você tem um pezinho em casa suave. E o aroma é gostoso, viu? O cheiro é gostoso. Agora, se fosse na quebrada, é quatro aninhos de ponta, irmão. Você tá... Cadê o bagulho? É louco, não é doce, não. É quatro anos de ponta o bagulho. Mas aí, tu falou essa parada, né? De vai ter que levar um tempo pra sentir os efeitos da descriminalização. Por enquanto, tipo, da galera que se conhece, que tomou enquadro na quebrada, não mudou nada, você acha? Não, por enquanto nada. Por enquanto nada. Por quê? Porque teve um moleque que foi preso em Cisazão da favela lá, cara. É, o moleque que foi preso. Tomou enquadro, teve uma operação lá na loja. Aí o moleque que foi enquadrado, tipo, numa esquina antes ainda da loja. E foi punca, né, rapaz? Que loucura, né? Porque ele tava passando perto de onde é. Porque a loja, tipo... A loja é um bagulho... Tipo, é um quarteirão, tá ligado? Então os caras estavam fazendo uma operação na outra esquina do quarteirão. Pegou ele na outra esquina do mesmo quarteirão, tá ligado? Panguando, ele nem tava... Tava passando. Foi preso, tá ligado? Dos caras fazendo uma operação lá e levou ele. Ele saiu depois, mas foi em cana. Fez o mesmo procedimento que faria antes, né? Foi lá, tá ligado? E foi, tipo, mano... Eu acho que já foi no dia que se criminalizou. Acho que foi... Ah... Tá ligado? Foi bem próximo, assim. Mano, eu... Sei lá. O que que você acha? Eu não sei, cuzão. Tá correto. Eu que sou de quebrada, cuzão. De quebrada, negrão. Pá, você acha que eu penso? Eu tô como? Eu acho que... Que injustiça vai acontecer de qualquer jeito, tá ligado? Que mudou um... Uma lei... Mas não mudou as pessoas, tá ligado? Não vai de crédito. Pegou a visão? Não mudou as pessoas. Fora que as pessoas que... Que é contra a parada? Tipo, se revoltaram. Se manifestaram muito contra a descriminalização, tá ligado? Pegou a visão? Tipo, quem é contra é contra, é foda-se. Igual, eu tenho receita. Eu fui num... Num... Num restaurante. Antes da descriminalização, tá ligado? Fui num restaurante. Num restaurante não, num barzinho. Num barzinho. Mano, segurança não deixou eu entrar. Pediu pra jogar fora. Você jura? É, mesmo com a receita. Falei, pai, se eu tenho receita, mano. Falei, como? Eu posso entrar. Eu acredito que eu posso entrar. Eu tenho receita. É o meu remédio, né? Acredito que eu posso entrar num bar. Ele falou, não, mas não pode fumar. Eu falei, mano, eu não vou fumar. Eu só não vou fumar, mas eu vou ficar com a minha parada aqui na bag. Mas tá aí minha posse, é. É. Aí ele pegou e falou, não, mano. Aqui não, que você não vai entrar. E não entrou. Falou, não. Aqui você joga fora, você joga fora. Caralho, mano. Que doideira. Tá ligado? E eu tive que jogar fora a parada. Ele falou, não deixou nem eu ir no estacionamento guardado. Eu falei, mano, tinha que ir no estacionamento guardado, no carro. Ele falou, não, mano. Que doideira, velho. Se você for no estacionamento, você não vai entrar. Que doideira, mano. Claro. Então como? Então, sei lá, o cara que é contra, o cara é tipo, é desgraçadão, velho. Mas essa é a verdade. Não tinha por que um maluco desse fazer isso. Fala sério. Não tinha por que, mano. Ele não mudou nada. Não pode fumar. Da hora, não pode fumar. Da hora. Tá ligado? Não pode fumar, não pode fumar cigarro, não pode fumar nada. Pode fumar nada. Então não podia entrar com o cigarro também, né? É. Que tem que jogar fora o cigarro também, pô. Faz sentido. Que doideira, né, mano? Faz sentido. Mano, é o que eu falei, parça. A gente até conversou sobre isso quando eu fui lá, tá ligado? Perguntei pra ele se tinha mudado alguma fita e pá, depois do negócio aí do STF. Mano, minha visão, eu falo pra ele, falo pro pessoal do Akebara, falo pra geral, mano. Por mais que esse bagulho venha assim, tipo, ser uma lei assim que as pessoas vão seguir, mano. Tem que ficar com o pé atrás, mano. Porque, mano, favela é onde o filho chora e a mãe não vê, mano. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você não pode ficar desacreditando. Com a rapaziada, eu falo pro rapaziada, rapaziada fala, mano, e aí você vai começar a plantar? Paz, você tá plantando? Você, tá ligado? Os caras começam a mandar fotos pra caralho que eles tão plantando. Eu falo, mano, minha família, papo reto. Eu não planto. Mas se eu plantasse, eu não ia falar pra vocês, tá ligado? Se vocês papo reto. Eu não ia falar, tá ligado? Segura o morrer de velho. É, porque como? Não legalizou. É verdade. Descriminalizou. É verdade. Então, se eu tivesse plantando, independente, tá bom, os caras vão entrar, vão levar os pés. Se for um polícia como? Mil grau. Faz o trampo dele pelo certo. Vai levar os pés, eu vou assinar um usuário, vou ter a medida administrativa lá. E tudo certo. E tudo certo. Mas se for um cuzão... Mas se for um cara, um cuzão, pode, tá ligado? Arrumar uma balança maluca lá, ou arrumar alguma coisa, falar que eu tava com mais de 40 gramas e me pôr como traficante. Então, eu não falaria, tá ligado? Se eu fosse vocês, eu também não falaria, porque o bagulho comum não tá, pá. E mesmo se eu não for preso, pá, eu não quero polícia nenhum entrando na minha casa, tá ligado? Chutando minha porta, fazendo minha família passar um constrangimento desnecessário. Eu também não quero. Tá ligado? Eu quero eles bem longe. Então, se você quer plantar, quer se expor na internet, quer fazer um cultivo, mano, vai no corredor HC, pá. Né? Vai no corredor HC. E aí você vai poder cultivar legalmente, pá. Vai poder criar um conteúdo, passar informação. Não vai poder vacalhar, porque senão você vai perder o seu HC. É. Mas você vai poder passar informação, vai poder fazer um trampo da hora na internet, vai poder até fazer uma grana, pá. Você vai pro reto mesmo, porque o HC hoje é um investimento, mano. Porque não sabe, existe um mercado canábico. Se você não sabe, existe um mercado canábico, tio. Tá ligado? Que as pessoas gastam dinheiro pra maconha. Então, se você tiver um HC, porra, quantas pessoas têm um HC? Quantas pessoas podem criar conteúdo na internet sobre maconha, passar uma informação da hora? Tá ligado? Se você tiver um HC, é um investimento. Entendeu? Você vai poder começar a criar um conteúdo da hora, vender um curso bala de cultivo. Várias marcas aí, ó, pra te patrocinar. Porque teve marca que falou pra mim que ele não me patrocinava porque eu não tinha um HC, parça. Aí é só. Troquei um papo, conheci ele na Expo Canábis, aí eu troquei um papo com ele no Instagram e falou, mano, se ele não tem um HC, tá ligado? A gente não quer vincular, assim, a nossa marca com quem não tem um HC, assim, pra fazer divulgação. Pode crer. Pra não moiar em questão de licença, essas paradas, tá ligado? Pode crer. Então, mano, tipo, até pra você ser um criador de conteúdo, se você tirar um HC... Já é um puta adianto. Já é um puta adianto pra caralho, tá ligado? Já é um puta adianto mesmo. Pô, Fabelo, pô, muito da hora conhecer você, mano. Você é um moleque mil grau mesmo. E agora vamos pro nosso momento Gasta Lombra. Gasta Lombra. Gasta Lombra. Gasta Lombra. O Fábio, o que é o momento Gasta Lombra? A gente dá dica pra galera gastar a Lombra na semana que está por vir. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um filme que você viu, uma série, uma música, um rolê. Qualquer coisa, mano. Gastar a Lombra, tipo, uma série Zona Bala? Pode ser. Você assistiu uma série da hora? Alguém tem um na bala aí? Mano, eu assisti várias séries Bala. Fala uma aí. Uma só? Não. O que você quiser indicar. O que você quiser, cara. O que o seu coração mandar. Mano, ó, eu tô assistindo Grey's Anatomy com a minha esposa. Cara, esse aí é clássico, hein? Esse aí eu assisti com a esposa mesmo, hein? É, muito bala, muito bala. Minha esposa, a futura é enfermeira aí. Ah, é? Olha só. Então, como? Ô, mas você viu? Teve uma época que o Grey's Anatomy tava tão um papo. Teve um maluco que ele fingiu que era médico, tá ligado? Nos Estados Unidos. Ele fingiu que era médico e falou, não, eu assisti várias temporadas de Grey's Anatomy. Ai, caralho! Nossa, eu vi essa parada. Eu vi essa parada. Era um papo reto. Eu vi essa parada. Mano, tem uma série que eu acho da hora também que é Suítes. Suítes, faz de crer. Eu acho muito foda, muito foda, minha família. É uma série longa, assim, mano, muito episódio. Depois acho que da quinta temporada fica meio novelona pra caralho, mas ainda é da hora, tá ligado? É... Peaky Blinders, né, mano? Peaky Blinders é bom pra caralho. Puta, Atlanta tá absurdo. Mano, tem muita série, parça. Muita série, né? Muita série. Tem uma de poderzinho, a gente gosta bastante de bagulho de poderzinho, tá ligado? Mano, como que é o nome daquela última lá, que a gente assistiu dos Negão? Ah, tô ligado qual que é, mano. Tá ligado? Tem uns Negão, pá, que um teletransporta, um volta pro passado, né, pro futuro, algum bagulho assim, teletransporta. Porque aí para o tempo. Eu não sei não, não conheço isso nem não. Tipo, as pessoas começam a ganhar poder, mas é só os pretos, tá ligado? Caralho, que fofo! Supacel, não é Supacel? Supacel, Supacel. Supacel? Supacel. Supacel? Como é que é essa série aí? Mano, é vários Negão, parça. Aí um é de gangue, acontece na Inglaterra, tá ligado? Um é um moleque de gangue na Inglaterra, aí ele fica invisível, o de gangue fica invisível. Aí um fica super forte, é um pai que tá passando por um edifício lá, pá, que é esse presidiário, ele fica super forte. Aí tem um mano que ele entrega bagulho na Amazon, ele consegue parar o tempo e se teletransportar. Caralho! Aí tem uma mina que é telecinez, tipo o Jean Grey, tá ligado? E onde é que tá essa série aí? Acho que é da Amazon. Da Amazon. Ficou destipurada? Só saiu a primeira. Só é a primeira. É recente. Caralho, é recente ela. Mano, é boa demais essa série. Dá hora, é uma série da hora, pá, caralho. Mano, e tem uns animes, né? Ah, seu taco aí! Os animes, o puto é o animes. Caralho! Mano, tem o Viral Hit. Mano, Viral Hit é uma nova, tá ligado? Tem sete, não, doze episódios. É um mano que cria conteúdo pro YouTube, tá ligado? Viral Hit, por isso que é Viral Hit. Ele cria conteúdo pro YouTube lá no Japão e ele, o conteúdo dele é saindo da mão. Caralho, muito bom, hein? Aí ele começa a assistir um mano que ensina a lutar no YouTube, aí ele treina e vai superando. Tipo, tem um mano que tira ele na escola, tá ligado? E, tipo, a febre lá no Japão, num momento, é criar conteúdo. Então tem uns caras que faz pegadinha, tem umas minas que faz uns bagulho. Tipo, é, mano, é tipo YouTube, tá ligado? É tipo a vida real de criador de conteúdo. Por isso que é muito da hora de acompanhar. Tipo, que a gente se vê assim na parada. Mas só que o mano sai na mão, a gente não sai na mão por enquanto. Se alguém quiser sair na mão aí, tá ligado? Deixa eu só melhorar meu punho aqui. Tá ligado? Muito bom. A Team Music Show tá aí. Mano, ó, Viral Hit. Kimetsu no Yaba, né? Que é o Demon Slayers. Você viu tudo? Mano, Kajun no 8. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é muito bom, cara. Puta que pariu. Tem o Shield Hero. Esse eu não conheço. Mano, é um novo da Netflix também. Saiu uma temporada nova agora. Shield Hero. Tem o Demons Hells. É Demons Hells, né? É Demons Hells alguma coisa. Paradise Hells. Paradise Hells. Ó. Foda também isso aí. Nossa, você é o taco pra caralho, velho. Cara, é muito bom. Puta, mano. O bagulho eu gosto pra caralho. A gente já assiste... Tipo, a gente senta aí. A gente senta, tipo, sexta. É que agora quase todos já lançaram todos os episódios das últimas temporadas. Assim, aí, tipo, a gente tava meio que o domingo, assim, às sextas, às quartas. Meio perdidas, porque a gente ficava esperando sair o episódio. Ah, agora já zerou. É, agora assiste o One Piece, mano. One Piece, você vai, mano. One Piece, é, então... Tem pra resto da vida, né? Tem pra resto da vida. Pô, tá acabando, caralho. Tá na reta final, o bagulho, mano. Mas você tá em dia com One Piece? Não. Ah, então, ninguém tá. É, tem gente que tá. Mas eu não tô, porque a fita foi o quê? Eu cheguei no episódio, acho que 800 e... Olha ali. Aí eu tô falando, tá... Mano, se ele quiser, dá um meizinho que ele fica em dia. Puta, e aí, mano, no meio do episódio lá, citaram a fita que aconteceu, tipo, no episódio 13, mano. Aí eu falei, mano, não lembro disso, velho. Aí você foi ver... Aí eu fui ver o bagulho, falei, caralho, tá aqui mesmo. E aí eu parei de assistir, tá ligado? Mas porque aí eu tinha sido roubado do celular e pá. Então, tipo, até eu recuperar e tal, mas eu quero, mano, voltar a assistir. Isso é louco, o bagulho tá louco. Mas já fala o seu aí, sozinho. Mano, eu vou indicar um livro, cara. Qual? Eu tô lendo Pai Rico, Pai Pobre, mano. Olha aí. Que da hora. Mano, eu não consigo ler Chapada. Nada, mano. Não consegue? Não consigo. Nada. É um livro que, tipo, mano, é... É um moleque, tá ligado? Tipo, de nove anos. Que, por sorte, ele... Ele e o amigo dele, que são pobres, tá ligado? Eles conseguem estudar numa escola de gente rica, mano. E aí... Uns amigos lá, tipo... Da escola mesmo assim, deles assim, da sala, mano. Fazem... Vão fazer uma viagem, tá ligado? E não chamam os dois, mano. Porque eles chegam nos moleques e falam, mano, vocês são pobres, tá ligado? Então, tipo, vocês não vão conseguir bancar a viagem. E aí, porra, falar isso pro moleque de nove anos, mano. Aí os moleques meio que ficou pirado. Falou, não, vamos... Porque vocês não têm dinheiro, né? Vamos ter dinheiro pra gente poder ir na discursão. Pra gente poder fazer os bagulho, tá ligado? E aí, mano, eles tentam fazer um bagulho, se frustram, choram, tá ligado? Mano, e aí tem essa fita do pai rico e pai pobre. Que aí, mano, o escritor, ele é de família pobre. Aí tem o pai pobre. E eles descobrem que o pai do melhor amigo dele, tá ligado? É rico. Caralho. Aí eles tipo, mano, mas como assim? O cara é rico, tá ligado? E nós estamos aqui nessa porra. Aí eles começam a... Esse cara, né, o escritor, começa a receber conselhos do pai do amigo, que aí é o pai rico, tá ligado? E aí ele vai, tipo, recebendo os conselhos do pai pobre e recebendo os conselhos do pai rico, tá ligado? E assim ele vai formando a cabeça dele nessas ideias, tá ligado? Minduin. Cara, eu vou indicar um clássico, um clássico do rap nacional, mano. É muito doido, que é o grupo Consequência. Não conhece. Mano, é o primeiro grupo do Kamal, mano. Você jura? Sabe o que é muito doido, Will? Porque assim, o Kamal, ele começou a fazer rap já mais velho, tipo, 20, 21 anos de idade. Ele andava de skate. E aí, mano, ele andando de skate um dia, ele conheceu o cara que seria o DJ dele, que é o Aja. E aí, mano, ele fez a proposta, falou, mano, eu tô com vontade de fazer um grupo de rap, tal, tal, tal. Aí o cara falou assim, mano, o meu irmão tem um grupo de rap também, tá ensaiando em casa. Vamos lá ver o meu irmão ensaiando? Aí os cara colou lá pra ver o ensaio e tudo e tal. As coisas aconteceram. Aquele cara se tornou o Ajamu. O Kamal é o Kamal. Depois eles chamaram o Sagat pra se tornar membro do grupo. E o grupo que eles estavam vendo ensaiar eram os Racionais, mano. Caralho! E o irmão do Ajamu é o KLJ, mano. Caralho, que foda, mano. Você é louco, meu parceiro. O Kamal era moleque. Muito moleque. Caralho, que dozeira. Meu Deus. É, mano, aí tipo, ele falou, caralho, mano. Eu tava vendo os Racionais ensaiando, tá ligado? O Ajamu é o irmão do KLJ. E eu fui ver, mano, o meu DJ... Mas quantos anos ele tem hoje? O Ajamu. O Ajamu? Ah, os caras devem estar vendendo uns 50 agora. Caralho, porque ele não é tão mais novo assim. É, tipo, os caras devem ter uns 48, 47. Que doideira. E aí em 2002, eles lançaram o primeiro EP, que é o Prólogo. Que, mano, é fantástico, mano. Grupo Consequência. Depois o Kamal lançou o projeto solo dele, que até hoje se mantém. Que é o de 2008. Mas fica aí a indicação de hoje. Prólogo no Sagate, DJ Ajamu e Kamal, mano. Primeiro grupo aí, mano, do monstro Kamal aí, Marcos Vinícius. Demorou? Muito bom. Não conhecia, mano. Foda, foda. Mano, posso indicar uma parada de aquele de com rap? Vai pro reto. Ouçam muito, minha família. Músicas pra sair na mão, volume 1. Projeto aí do Rap Falando, álbum foda, com mais de 40 artistas do rap. 42, né? Urra, Don L, Neil, Victor Xamã e mais uma caralhada de gente boa. Pô, acredita. Escuta lá no Spotify. Músicas pra sair na mão. Quem quiser sair na mão, já que a gente falou de sair na mão... Eu acho que ele já deve tá maquinando já como é que vai ser esse, mano, esse conteúdo de sair na mão, tá ligado? Aí vai chegar e alguém assim na rua fala, mano, filma aqui. Mano, eu tava no maior vibe de sair na mão, papo reto mesmo. É que eu bati a moto. Eu tava no maior vibe mesmo de sair na mão. Justo, queria muito. Mano, vou indicar uma série aqui, bem bobinha, bem pra assistir, Domingo Chuvoso de Conchinha, chama Time Bandits. O que que é isso, pô? É uma série em que tem uma criança em que o armário dela é um portal do tempo. Caralho. Caralho. E aí ela tá vivendo a vida dela, né? E é uma criança muito nerd, muito antissocial. Só que é muito nerd e sabe de todas essas paradas da antiguidade, não sei o que lá. Um dia ele abre o armário dele e tem um viking. Ele fala com a alói. Ele fala com a alói. Aí tem um mapa do tempo, né? Que eu não sei, não se sabe como funciona e dependendo de pra onde você vai, quando você vai, você vai pra algum lugar. Então eles foram já pro mosteiro de monges na Idade Média, tá ligado? E aí ele entra no portal e ele conhece umas pessoas, né? E essas pessoas são, tipo, bandidos do tempo que querem roubar coisas do tempo, só que eles são todos uns bostas, sabe? Eles são bandidos ruins. Eles não conseguem fazer o que eles se propõem. Bandido burro. É, bandido burro. Tanto que ele é o cara, o moleque de 10 anos é o cara mais inteligente do rolê todo, tá ligado? Caralho. E é bem bobinho. Ele é criado pelo Taika Waititi, o cara que fez o Thor Ragnarok, tá ligado? Então tem esse humor bem infantilóide mesmo, assim, sabe? Só que é bom demais, cara. Foda. Tipo, você ri de constrangimento, tá ligado? Eu adoro coisas que você ri de constrangimento. Daí acontecem umas coisas, por exemplo, que ele, ó, vou dar um exemplo bem, bem besta, assim, que eles vão pra um, entram num lugar lá, que é um portal, e eles saem na época dos dinossauros. E ele vê um crânio de, de Triceratops, e fala, caralho, um crânio de Triceratops, isso eu quero levar, isso eu quero roubar. E ele fica lá, ele é uma criança de 10 anos carregando um crânio, e aí eles pegam um outro portal, vão parar na Idade Média, e aí os caras falam, olha, o menino é um matador de dragão, né? Que ele tava com a cabeça de Triceratops. E aí, esse tipo de piada, os caras falam, isso mesmo, nós é paz, isso mesmo, tá ligado? E é o moleque, o maior nerd, carregando uma cabeça de dinossauro, sabe? Esse tipo de... Mas, puta, a série é muito boa, muito bem feita, se você gosta do humor do Taika Waititi, se você gostou de Thor Ragnarok, assista lá o Time Banks. Mano, ô Fabelo, cara, da hora demais de ter aqui, dá sua capivara, o que você tá fazendo, onde a galera te acha, mano? Satisfação toda minha, mano. Muito obrigado pelo convite, você é louco, dá hora demais, dá hora demais. É uma amostra assim que a gente vê, né? Assim que a gente vê que o nosso trampo tá andando, que a gente tá sendo visto, que a rapaziada tá acompanhando pra caralho de nós. E é da hora, mano. Acompanha nós lá no Bolando um Papo original. Ó, tem o canal secundário Bolando um Papo original. Já deixou no esquema, né? Bolando um Papo, tem o nosso Instagram Bolando um Papo original, porque o Bolando um Papo caiu, tá ligado? Mas se aí não vai cair não, pode confiar, que a gente tá com os contatos pica. Acredita, se cair não é volta. E é isso, mano. Acompanha nós lá, que a gente tá criando conteúdo todos os dias, meu parceiro. Tem vídeo, tem shorts, tem réus e tem live todos os dias pra você acompanhar, mano. Um dia inteiro, tá ligado? Você não tem nada pra fazer. Acho que também um bagulho da hora pra você perder e gastar sua brisa é ser lá no canal Bolando um Papo. Porque tem mais de quase 600 disponíveis, tem 500 e poucos, mas privados tem uns 120 e poucos aí que eu tô com uma preguiça de editar pra soltar de novo. Então tem vídeo pra cacete. Justo, muito bom. Bora que bora, Miduinho. Vamos que depois de nós é nóis de novo. Falou, Cezinha. É nóis, meus parceiros. Então é isso aí, segue a gente em todos os mídias sociais, arroba o canal do 2, na minha pessoa também, arroba o Will, muito nerd lá no Wild Rift, é nóis. Tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau.